E aí 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 Ok Ele também tinha terminado o relacionamento A real é que a gente só juntou Entendeu Essa é a real Pronto Não, 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 não Vocês ficam dando risada à toa Quero saber o seguinte Você deixou o João Guilherme Que é do SBT Sim, ele tá aqui E como traidora que você é É traidora? Eu falei que foi No seu contrato tá lá Existindo 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 Yes Existindo Existindo Obrigado.